Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Debinha, eu tenho um ágil no braço de São Paulo, de sandalias e rasteirinhas Nós vendemos mais para sacoleiras e revendedoras Essas aqui são as peças que chegaram de reposição Eu passo para ele, Rafinha De reposição, aquelas de florzinha que todo mundo ama Olha, chegou a reposição Da rosé Da bege, da rosé, da preta Olha o tanto que chegou, chegou toda a numeração Veio do, eu não sei se veio no 34 dessa vez Me parece que veio do 35 até o 40 Não foi, Rafinha? Foi Olha, chegou essa cor Essa cor Chegou mais de 300 peças, viu gente? Pode estar ligando de vida chamada Chegou essa caixa todinha Numeração variada Variada não Variada sim, porque está separado Do 5 ao 9 Essa cor Do 5 ao 40 Chegou essa cor também, a pretinha Bastante delas aqui na caixa Chegou a branquinha Tudo reposição, viu gente? Essa branquinha é maravilhosa Tanto para a Reveillon Para bater no dia a dia Essa cor já falei Né, Rafinha? Essa cor, porque ela é muito linda, gente Toda costurada Gente, você está aí sem fazer nada Pode vir para a loja Me ligar no Zap Zap Para fazer seus pedidos, viu? Essa branquinha, essa nude Eu falei, Rafinha? É Branca, preta e nude, né? Não, a nude ainda não tem não, né? Ah, não foi a primeira, não foi? Foi Viu? Então, ó Um beijo Nosso endereço é esse aqui, ó Você pode estar chamando a gente aí Pelo Zap Zap E o Instagram Tem ela lá no pé No Instagram Aí tem um canal também aqui do YouTube, ó Inscreve aí no canal Dá uma focadinha aqui, rápido Nessa aqui, ó Para poder dar uma olhadinha Elas são muito linhas Quem quiser pode estar ligando E essas aqui são as mercadorias Que chegaram aqui, ó Essas aqui chegaram Só que eu ainda não fiz A gente não conferiu Esses pedidos aqui, ó Pode mostrar ele também, né? Aqui, ó Esse aqui chegaram Mas depois eu faço para você Um vídeo novo, viu? Vê esse pedido chegar Ó Beijo, beijo, beijo Inscreve o nosso canal Dá uma focada aí, afim Tchau 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 Tchau